Bom, primeiro quando eu vi a pesquisa, a primeira coisa que eu vi foi assim, nossa, que bom ler tudo isso, porque eu acho que quando a gente trabalha em comunicação interna, a gente fica olhando muito para dentro e quando a gente olha pesquisas como essa, dá um calor no coração, né? Porque você fala, olha, as outras empresas estão passando por experiências e situações parecidas com a gente. E outra coisa que veio quando você me pergunta se os desafios são parecidos, assim, para mim é praticamente o que a gente mapeou no nosso planejamento estratégico desse ano. Então, o que eu vejo muito é a liderança, né? Aquela questão de liderança como comunicadora, a gente precisa do líder, ainda mais depois de dois anos de pandemia. O líder traz calor humano. A gente viveu várias etapas de comunicação ao longo da pandemia. No começo, para dar segurança, para tentar dar alguma estabilidade para o colaborador, a gente aumentou muito a comunicação. Depois, num segundo momento, a gente olhou para a saúde mental e falou, nossa, aumentamos muito, precisamos reduzir. Agora a gente tem a volta aí, o modelo híbrido. Então, esses dois anos, eu acho que o líder, ele sempre foi, né? O que você falou, acho que já vem de seis anos, se não me engano. Mas, assim, agora a gente precisa apostar nele cada dia mais. E eu super estou de acordo com uma coisa que a Natália disse, que é esse desafio de transformação digital. Aqui, assim, aqui a gente está olhando muito como melhorar a comunicação interna, adequando o padrão de consumo de comunicação interna ao padrão de consumo que a gente tem de comunicação na nossa vida. A gente consome a informação hoje diferente. Então, a comunicação interna precisa refletir isso. E para refletir isso, às vezes, a gente precisa dar um passo atrás, rever algumas coisas. A gente gosta de gerar conteúdo, né? Mas acho que, assim, para a gente ser mais efetivo, a gente precisa ter a liderança bancando a gente, estar muito colado com o estratégico, e refletir muito sobre o que vamos colocar para não ter essa infoxicação que você estava falando. Então, para mim, tem tudo a ver.